Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar do novo teaser trailer, do novo trailer, vai, um minutinho aí de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, saindo nesta quarta-feira, que é o dia que começa a pré-venda dos ingressos para o filme, que chega no dia 5 de maio aos cinemas. Vamos lá assistir, eu não vi ainda, quero ver junto com vocês, eu vi aqui que tem um minutinho. Então, olha, já taca o seu likezinho aí, já deixa os seus comentários para a expectativa, porque, olha, menos de um mês, menos de um mês para a gente assistir, finalmente, o ápice do Multiverso no Universo da Marvel. Vamos lá, estou aqui, chipo.com.br, entra lá comigo, e é um, e é dois, vou aumentar o voluminho aqui, e é um, e é dois, e é três, e foi! Ó, tem coisa ali, hein? Estou sonhando, olha ele, tudo bem, o mesmo sonho. Olha eles! Pesadelo, papai! Olha, a menina não aparece ali. Olha o monstro indo. Outro doutor estranho. Ó, os Ultrons. Obrigado, Steven. Ó. Opa! Eita porra! Como assim? O que que foi aquilo? O que que foi isso, gente? Ai! Que isso, velho? Que bagulho nojento! É o terceiro olho que a gente viu em What If, mano? É o terceiro olho que a gente viu em What If? Esse, esse, esse terceiro olho, no fundo, na real, ele é um, como é que eu posso dizer pra vocês? Ele é um, é um símbolo dentro do Doutor Estranho, em alguns quadrinhos, em várias histórias, dele tá amaldiçoado, dele tá com várias maldições dentro dele, é muito parecido com coisa, com um presságio de coisas ruins que ele já fez, e também, é, dele tá do mal, assim, normalmente ele tá do mal quando aparece isso aqui. Como é bizarro esse filme! Olha isso, mano! E aí, aqui, pelo visto, são eles brigando, aqui você vê o, 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 ele com a versão zumbi, totalmente zumbi aqui, né, mano? Benedict Camosete zumbi. Pra mim, mais uma vez aqui, a, 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 a nossa querida, é, Lashana Lynch, tá? Como a Capitã Marvel, ele chamando ali, assim, e aqui acaba, mas eu queria mostrar algumas coisinhas, ó, aqui dá pra ver, ó, várias coisas, vários tentáculos. Galera, que ligação bizarra aqui que existe com o Orif, hein? Que sinistro! Ó, aqui, eu já queria mostrar uma coisa interessante pra vocês também, ó. Ó, ele tá aqui num, num, num pesadelo mesmo, numa dimensão de pesadelo, ó, caveiras e tal. Estive sonhando. Aqui é ele preso, provavelmente, quando ele sai da batalha e ele vem pra cá, preso por essa, por essa, nessa dimensão aqui dos Illuminati. Ó, vivendo o mesmo sonho. E aí, aqui, é a voz da Felicidade Escalate falando, toda manhã o mesmo pesadelo. E aí, aqui, provavelmente, é ela sofrendo isso, né? Do tipo, ela sofrendo ainda com a perda dos filhos e, pela primeira vez, a gente vê o Billy e o Tommy aparecendo aqui. Me parece ainda a mesma casa de WandaVille. E aí, ela aqui, ó, tá vendo? Do tipo, ela só imaginando os filhos, ó. Ela sempre imaginando eles, imaginando eles, mas eles morreram. Então, ela vai procurá-la. O mesmo. E ela chorando, ó. Do tipo, ela vai procurar ele aqui. Então, é ela falando já sobre a perda dela e que ela vai buscar esses moleques. Aqui, já não tem mais a Rachel McAdams aqui atrás, vejam. Que tinha na outra cena. E já mudou até um pouquinho aqui essa cena também, o estilão, assim, dessa cena. Mais uma vez, o Gargantos aparecendo aqui. Aí, ele fala... Aqui é o Wong falando, né? O futuro do multiverso está nas suas mãos. Aqui, cara, esse... Eu tô achando que esse bichão aqui também... Toda essa cena aqui, pra mim, parece montagem, tá? E aí, aqui, ó, a gente vê um Doutor Estranho diferente, tá, galera? Aqui é um Doutor Estranho com outra roupa. Mas, aqui, ele deve estar nessa mesma cena... Me parece que é essa mesma cena, ó. O mesmo lugar. Ou ele encontra com dois Doutor Estranho, né? Ele acaba aparecendo aqui. Dois Doutor Estranho na mesma cena. Pode ser que isso aconteça. Aí, aqui, ó. América Chaves presa. Os Ultronzinho aqui. Porque a Rachel McAdams, né? Vai ser... Vai estar nesse universo dos Illuminati aqui. Aí, aqui, aquela troca de dimensões. Aqui, mano, ó. Claramente um visual maléfico dela, tá? Claramente. E isso aqui me parece ser outra Feiticeira Escarlate. Olha aqui como ela tá diferente, tá? Eu acho que isso aqui é uma Feiticeira Escarlate de outro universo. Eu não acho que é a mesma Feiticeira, tá? Não acho de verdade. Até o uniforme aqui tá meio preto, ó. Aqui tá vermelho. E aqui, ó. Tá preto, tá vendo? É, eu não sei. Mas o olho aqui é a grande diferença. Aqui ela é amaldiçoada, pelo que parece. Zumbi. E controlada por alguma coisa, né? Pode ser que seja pelo livro que ela tá sendo possuída. A arma mais uma vez dele. Aqui, ó. É o Doutor Estranho olhando pra galera que aparece no... Ali do... Nos Illuminati. Mesmo em explosão. Aí, aqui, o terceiro olho bizarro. Olha isso, gente. Meteram até uma sobrancelinha aqui, mas maligna nele. Beleza. Adorei essa sobrancelinha. Show de bola. Vamos lá. Gostei, gostei. Diz aí o que você achou. Tem algumas coisas aqui pra gente discutir sobre a evolução desse trailer, desse teaser. Mas quero saber o que você acha. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o vídeo.